Estamos começando mais um Não Apague a Pauta do Teatro César Rio Vermelho e nós estamos com Fernanda Beltrão e Daniel Caliban para falar sobre o espetáculo Dois Pesos e Duas Medidas. E aí, como é que vocês estão nesse tempo de quarentena aí? Trabalhando. É, não tem muito o que fazer, então a gente só pode trabalhar, né? E tem muitas vezes que inventar coisas para fazer porque ficar parado o tempo todo não dá. Estamos trabalhando. Por um lado, estamos órfãos do teatro físico, mas por outro lado, a gente criou o projeto Na Quarentena Tem Teatro. Eu, Cali e João Guizande, diretor de Dois Pesos e Duas Medidas. Mas, enfim, programação de teatro online, então estamos trabalhando muito e dando aula. Olha, Daniel Caliban e Fernanda Beltrão são dois grandes atores da cena soteropolitana e Dois Pesos e Duas Medidas. rendeu uma indicação para essa mulher, indicação de melhor atriz. Receba aí essa lufada de melhor atriz, prêmio e bracinho de teatro. Receba. Nem me lembrava mais. Pois é, rendeu. Fiquei feliz. A gente ficou feliz. Ficamos felizes. Muito. Né, amigo? Muito. Muito felizes. Acho que a indicação reflete o espetáculo. Não reflete... Sem nenhuma força modéstica, assim. Eu acho que reflete muito mais o espetáculo do que o meu trabalho em si. Porque o trabalho de um interfere muito no trabalho do outro. E como somos só nós dois em cena. E em cena somos o reflexo de todo o trabalho. De direção. De direção musical. De direção de movimento. De iluminação. De sonoplastia. Enfim, de tudo. Eu acredito que, sim, acaba... É uma indicação de melhor atriz, mas que soa mais como o melhor espetáculo, pelo menos. Pra mim, assim. Acho que nós ficamos todos muito felizes. Porque esse é um trabalho realmente muito especial. A indicação é pra Nanda. Merecidamente. Porque o trabalho dela tá lindo. Mas essa indicação contempla a nós todos. E quando é nós todos, eu não falo só Nanda, eu, João. Mas a equipe toda. Porque a indicação de Nanda não deixa de ser também um reconhecimento de nós todos. De como o nosso trabalho tá bonito. De como o nosso trabalho tá bem feito. A ponto de merecer essa indicação pra Nanda. A equipe de vocês realmente é de ponta. E eu tenho o maior orgulho de fazer parte dela. Mas eu queria que vocês falassem dessa equipe aí. Pra gente lembrar quem são esses profissionais que compõem dois pesos e duas medidas. Em cena, somos eu e Caliban. Fernanda Beltrão, Daniel Caliban. Direção de João Guizande. Texto de Nós Quatro. Nós Quatro, não. Nós Três. Texto de Fernanda, Caliban e João. Aí, na direção de movimento, temos o luxo de ter Mônica Nascimento. Maravilhosa. Enraizando a gente. Beijo, Môniquinha. Beijo, Môniquinha, meu amor. Direção musical também, assim. Um trabalho que, meu Deus do céu. Eu quero declarar aqui. Minha paixão por Luciano Salvador Bahia. Nossa trilha sonora foi feita por mais filhas. A trilha sonora é um espetáculo à parte. É um espetáculo à parte. É fabulosa. É linda, linda, linda. Amigo, eu só recebi a indicação de melhor atriz por causa da trilha sonora de Luciano. Que ninguém acredita quando eu faço o poim. As pessoas ficam chocadas. Essa é a cena do Brasquê. Tem um rapaz chamado Alisson de Sá, na iluminação. Ave Maria. Palmas, Kali. Ele ilumina tudo. Minha é cada contra. É cada... Né, Kali? É cada foco. Massa. Aí temos. No figurino. Eu e Guilherme Runder. Maravilhoso. Na costura do figurino. Dona Rita. Maravilhosa. Porque nosso figurino também. Olha. Sandrão. Na operação de som. Juan. Ruvis. Na operação de luz. Cronometrada. Aí a maquiagem sou eu também. E Belmiro Neto. No design gráfico. Que nossas peças de design são maravilhosas. E Rafael Pimentel. Na assessoria de imprensa. Essa é a nossa equipe. Fotografia de quem? Do fotógrafo do teatro baiano. Beijo, Dinas. Beijo, Dinas. Pronto. Agora eu queria que vocês falassem sobre o espetáculo. Conta aí. Como é o espetáculo? O espetáculo, ele é a união de memórias e de histórias que ouvimos e pesquisamos sobre as dores e as delícias de ser gordo na sociedade. O que é que a gente... É, reunião de histórias nossas e de que ouvimos falar, né? Experiências nossas e de outras pessoas que pesquisamos. E aí com isso vão surgindo várias histórias muito interessantes, histórias engraçadas ou nem tanto, mas que refletem uma realidade vivida por pessoas acima do peso. Cali, uma curiosidade, tem uma cena do espetáculo maravilhosa, que é a cena da coxinha. Eu queria que você me contasse uma curiosidade dessa cena. De onde vocês tiraram essa cena? Como foi que aconteceu? Ela não foi tirada de um lugar só. Foi uma reunião de coisas, de fatos, que criou essa cena. Primeiro, a inspiração que a gente queria, uma coisa que Nanda sempre falava, que a gente queria colocar na peça uma coisa a respeito da relação da comida com o gordo. E da criança. Isso é algo muito forte, né? Que todo mundo fala e acontece e tal, mas então a gente queria mostrar muito isso. E aí na hora de construir a cena em si, daquele jeito como ficou, a gente foi reunindo histórias. Por exemplo, aquela música da cena é uma música que eu tirei das minhas lembranças de infância, da minha família. Era algo que, assim, que minhas tias cantavam pra gente, quando fazia alguma coisa errada, que não era pra fazer. Cuidado, olho, pé, nariz, mão e boca. Cuidado, olho, pé, nariz, mão e boca. Jesus está no céu olhando pra você. Cuidado, olho, pé, nariz, mão e boca. E aí era cuidado, boquinha, com o que fala. 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 E aí quando eu falei dessa música, a Kali falou, gente, quem vai falar dessa música? Por isso que tá com o fui eu. Porque quando eu era criança, aí cantou. Quando eu era criança, eu via muito isso de minha tia e tal. E aí a gente começou a transformar a música pra caber na cena. E aí o João pediu que eu fizesse um texto pra essa cena, falando especialmente sobre essa coisa da infância. Porque foi algo que me marcou muito. Eu era muito eu pequena. E de como eu era reprimida, especialmente pela família. Especialmente pela família. Em festas, em reuniões familiares. Em reuniões familiares. Porque se eu sentisse fome e tivesse vontade de comer, já era um problema. Como se uma pessoa normal não pudesse sentir fome. Uma criança não pudesse sentir fome. História interessante que antes não era coxinha. Antes era um brigadeiro. É verdade. É verdade, Kali. Era o quê? É verdade. Antes ia ser um brigadeiro no lugar da coxinha. Aí a gente chegou a ensaiar como se fosse um brigadeiro e tal. Mas aí eu acho que por conta do apoio, não foi? Que passou a ser uma coxinha. Nosso apoiador maravilhoso, coxinha do gado. Eu falei... Beijo, coxinha do gado. A coxinha do gado. Que é maravilhosa. Você gosta, né, Kali? Coxinha toda noite. Maravilhosa. E que bom que o teatro ainda consegue ter apoiadores, né? Pessoas engajadas que apoiam o teatro, né? Acho que o momento que a gente está vivendo, na verdade, isso tudo, né? É literalmente um reflexo social. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, ainda não entendeu E para sair do que a gente está vivendo, sair dessa pandemia e sair com alguma saúde emocional, econômica, etc. A gente realmente precisa se dar as mãos, assim, se apoiar. Não vai ter quem saia na frente. No meio dessa história não é impossível. Então, sempre foi importante referendar os apoiadores. Sempre foi. Agora mais do que nunca. Sempre foi importante referendar os teatros, os espaços físicos. Agora mais do que nunca. Então, qual o recado que vocês dão agora para o público nesse período de isolamento? Esse isolamento tem a tendência a deixar a gente mais ocioso, a deixar mais parado, sem produção, entre aspas Por isso a arte é tão importante, principalmente para esse momento E a realidade está aí, né? Nós, da arte, fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar No entanto, ficou provado também que sem arte, sem os filmes, sem novela, sem revista, sem livro para ler, sem teatro As pessoas vão morrer de tédio, não ter o que fazer Então eu acho que se essa pandemia serviu para alguma coisa, foi principalmente para se valorizar a arte Então, mais do que nunca, depois que isso tudo passar, venha ao teatro Porque isso é arte e é isso que está salvando vocês agora É a arte que está salvando muita gente Esse foi mais um... esqueci o nome do negócio Esse foi mais um... não apague a pauta do Teatro César e Rio Vermelho Falamos aqui com o Fernando Beltrão e o Daniel Caliban Meus queridos amigos, muito obrigado O Teatro César está sempre de portas abertas para vocês Vocês já são da casa, então vocês chegam lá e fecham a geladeira com o pé Amigo, muito obrigado Então até uma próxima, muito obrigado Obrigado a vocês Com saudade dessa nossa casa Com certeza, muita saudade, muita saudade Muita saudade Muita saudade Muita saudade Muita saudade Obrigado.